Quer dizer que ainda tá rolando problema com o cara, Alex? Pior que o cara dá. Vinicius é um cara legal, sabe? Mas eu não consigo deixar de ficar incomodado sabendo que ele tá enganando a Alex. Vem cá, eu já não falei pra você esquecer essa história. Sai dessa, cara. A Alex não é mais sua namorada. Você quer arrumar dor de cabeça à toa? Tô tentando, mas eu não consigo. Tem uma coisa que tá me perturbando ainda. Quando o Vinicius foi me explicar a história toda, ele me descreveu uma Alex completamente diferente da que eu conheço. Como assim uma Alex diferente? Não, ele me descreveu uma Alex mais tranquila, mais pacata, bem mais companheira da Alex, fogosa e apaixonante que eu conheci. Isso é normal, né? As pessoas têm relacionamentos diferentes com pessoas diferentes. Ou então... Então o quê? Ou então a sua ex-namorada virou uma mulher completa. Quem sabe? Uma mulher completa? É. Mas eu continuo achando que você deve esquecer essa história. Deixa Alex e Vinicius em paz, cara. Sai dessa! Eu sei disso, Dado. Eu sei, eu tô tentando, mas eu detesto injustiça. Não vou conseguir ficar tranquilo com relação a essa história. E você acha que pode fazer o quê? Não sei, Dado. Não sei ainda. Bom, sei que eu tô atrasado pra faculdade, cara. Tenho que tomar um banho e me trocar. Tenho prova no primeiro tempo. E aí, Paulista. Beleza? Vai querer alguma coisa, Guto? Não, cara. Obrigado. Eu tô só esperando a Denise. É que eu fiquei de levar ela pra conhecer minha avó hoje. Ah, é? Já tá assim levando pra conhecer a família? Ah, Paulista. A Denise é um doce, cara. Super família. Nada mais justo que eu levar ela pra dentro da minha casa, né? Tanto que não leva pra dentro do quarto. Hein? Olha ela aí. Oi, Guto. Vamos? Tô pronto. Claro. Vamos. É... Paulista, a mãe se fala, tá? Eu sulhada por novamente. Fiquei a morte junto com o nome lá! E aí? Vai ficar lá! É ó dürfen pra mim? Sim. Tá ótimo. Fiquei em coi a teatro, tá tudo bom amigo? O quê que pidam a minha casa? A mensagem, só provavelmente nem se trabalhou a tua soda, этим aqui, Tchau, tchau. 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 Gente, o que será que aconteceu aqui? Eu não sei, mas olha, tá muito estranho isso. Porque é só aqui que tá faltando luz, Alex. É verdade. E, Eric, de repente você sabe que aconteceu. Não, quer dizer, eu não sei, mas deve ter sido uma fase que caiu, ou então alguém de repente foi lá me... Não interessa, não interessa que você tem que ir lá checar comigo, Alex. Mãe, tem que ir. Tem. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Alex, o que você está fazendo aqui?